Quem tá apaixonado por ele, menino? Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você, hein? Hoje eu quero te ver pra me entregar E como eu quero Te dou um beijo santo gostoso Todo jeito que você faz é carinhoso Por isso que eu quero as tuas mãos em mim Como eu quero Teu cheiro de amor que vem chegando Trazendo o teu corpo Como eu quero Te dou um beijo santo gostoso Todo jeito que você faz é carinhoso Por isso que eu quero as tuas mãos em mim Como eu quero Teu cheiro de amor que vem chegando Trazendo o teu corpo Só pra mim Bora, Betão! Sandro do Macapá! Vamos aqui! Vamos! E como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você, hein? Hoje eu quero te ver Pra mim, hein? Pra mim é entregar E como eu quero De novo um beijo santo gostoso Todo jeito que você faz é carinhoso Por isso que eu quero as tuas mãos em mim Como eu quero De novo um beijo santo gostoso Todo jeito que você faz é carinhoso Todo jeito que você faz é carinhoso Todo jeito que você faz é carinhoso Trazendo o teu corpo só pra mim Eu quero E como eu quero te ver